e vamos multiplicar a natureza pessoal hoje eu vou ensinar para vocês a plantar o tomate de árvore conhecido também como tamarilho em vaso da maneira correta pessoal tá bom isso daqui o pessoal no YouTube esconde não avisa para ninguém mas eu vou ensinar para você detalhe por detalhe hoje fique no vídeo até o final que vocês vão ver que eu vou ensinar detalhe para vocês que ninguém no YouTube ensina beleza mas eu estou ensinado para vocês pessoal eu já peço aquele like tá bom não atrapalha você em nada não conectando a memória do seu celular e me ajuda muito que quando você dá ele o YouTube entende que você tá gostando do meu trabalho e vai levar para mais pessoas beleza quem gostar do meu trabalho aí gostou do vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para todos beleza quem quiser dar uma força maior compartilha o vídeo com seus amigos nas redes sociais beleza pessoal vamos lá ó pessoal eu comecei que tem um dedo e meio de brita tá no fundo do vaso tá bom e o dedo e-mail de terra de construção beleza pessoal a terra de construção é exatamente para filtrar a gente para quando chover ou você jogar água na planta na frutífera a água não levar os nutrientes embora e sim ficar parada na areia de construção tá muitas vezes você que acompanha o canal aí no YouTube você vai ver que às vezes eu coloco a manta e às vezes eu coloco a areia tá bom ou colocou uma das duas que as duas funcionam da mesma maneira filtrar o nutriente tá bom eu não gosto de colocar os dois pessoal porque os dois pode acontecer de entupir a manta tá bom e ficar sem drenagem o teu vaso aí a tua planta vai morrer afogada tá então use um dos dois eu só um dos dois nunca os dois tá beleza vamos lá então um dedo e meio de brita tá mais um dedo e meio de areia de construção agora vamos para o substrato gente detalhe substrato aqui na composição dele eu faço tá eu costumo chamar como terra vegetal tá bom só que tem ó tem pó de carvão tem cinza tem folha seca e tem pode serragem fino aí eu jogo um pouco de calcário por cima que é para tirar acidez tá e deixa o curtir três meses depois de três meses tá prontinho você pode ver que tá cheio de bagaço só de coisas vegetais que é folha pode serragem tá bom então é um substrato muito rico pessoal eu não compro eu não compro substrato não compro terra tá eu faço você tem aí perto da tua casa ninguém ninguém do youtube avisa isso né aí perto da tua casa tem uma uma mata tem uma mata virgem aquela mata que tem ali mais de 20 30 anos pessoal vai lá embaixo das árvores tem cheia de folhas secas aquelas foram você decolpando né e vou deixando o a terra ríquida a rica né então aquela terra junto com as folhas ali já é um substrato já é um substrato para você plantar comprar qualquer tipo de frutífero qualquer planta pode 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 fazer eu garanto porque eu faço isso toda hora tá e não precisa você comprar substrato tá muitas vezes você vai lá comprar substrato nas carras de planta tá não são todos tá tem realmente tem empresas sérias aí pessoal sérias que faz um substrato muito legal tá mas tem empresas que vai lá em beiras de rio cata aquela terra preta em beira de rio e saca e te vende aquela terra é pobre gente é pobre porque água tá lavando tá pago correndo toda hora tá ó gente outro detalhe que vou ensinar para vocês toda frutífero em vaso quando você for plantar você vai colocando substrato e você vai medindo aqui altura tá que o substrato que você vai pôr não pode passar do torrão para cima é do torrão para baixo tá que se pegar no tronco pode apodrecer a tua frutífero e matar então é daqui para baixo tá então você vai medir se vai colocando vai medindo altura que você quer tá outro detalhe muito importante que eu falo para você que ninguém ensina ó vai colocando substrato e ó se você não fizer isso e só encher não é que você plantar fuzil que você joga água vai descer vai ficar aquele espação aqui no vaso feio tá então você tem que ir dando as batidinhas ó chegou onde eu queria que é deixar mais ou menos um dedo um dedo e meio da boca do vaso para baixo tá que é para deixar o espaço eu gosto de colocar a cama morta que é folha seca tá que é para manter o substrato frio mas fresco e por mais tempo molhado e as folhas vai se decupando e também levar adubando a tua frutífero olha quantas dicas maneiras gente por isso que eu falo para você acompanha o meu trabalho você não pede nada você só ganha eu ensino tudo o que eu aprendo o que eu sei eu passo tá aí agora ó é só encher tome substrato você que não conhece esse tomate de árvore esse tambarilho gente eu vou dar umas informações para vocês agora dele tá que muita gente não conhece tá bom então esse é um tambarilha né com esse tomate de árvore e até como tomate japonês ele é conhecido tá e você pode comer ele in natura como salada refogado suco tá e para você ver como ela é uma uma fruta bem atlética e você comeu ela hoje na salada falar amanhã eu vou fazer um suco dela pode fazer que você não vai se arrepender ela é uma frutífero que você plantou ali com quatro meses ela já tá frutificando tá ela frutifica bem rápido o único defeito dela que ela é uma planta que não vive muito pessoal tá ela ver vai numa média de quatro cinco anos ela sendo bem cuidada tá ela sendo bem cuidado se você não cuidar bem de plantou largou ela vai viver aí no máximo dois três anos tá mas se você cuidar dela ela vai vai de quatro a cinco anos colocou substrato gente ó e não esqueça vai apertando que é para fechar todas as bolhas e aí ó chegou no nível do torrão eu queria eu não tô o nível do torrão parei aqui ó eu não posso colocar mais que se passar para cima ficar encostado aqui vai poder ser e costuma da fungos e beleza gente olha só como é que que esse vídeo ficou rico de informações por isso que eu falo para você quer plantar frutifo em vaso acompanha meu trabalho que você não vai se arrepender que aqui eu dou todas as dicas não escondo nada beleza pessoal daquela força gostou compartilha curte é é nóis até o próximo vídeo fico deus